Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora, vivo no corpo, vivo lá pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em busca da vitória vou clamar ao Senhor, quero tudo de volta que o inimigo tomou. Eu vou seguir em frente, não vou olhar pra trás, as coisas do mundão eu já não quero mais. No desespero correria a fita errada, quando achei que estava com tudo é que eu estava com nada. Meus sonhos e ideias quase foram embora, larguei meu trampo, a família abandonei a escola. Na ilusão me perdi no mundão das drogas, mas pela frente o Senhor já ia me dar a vitória. Ele me fez promessa e é fiel pra cumprir, eu quero a presença do Senhor hoje aqui. Vale o consumado que tornou a minha fé, quem me proveu vitória foi Jeová-Giré. Em busca da vitória vou clamar ao Senhor, quero tudo de volta que o inimigo tomou. Vou seguir em frente, não vou olhar pra trás, as coisas do mundão eu já não quero mais. Em busca da vitória vou clamar ao Senhor, quero tudo de volta que o inimigo tomou. Vou seguir em frente, não vou olhar pra trás, as coisas do mundão eu já não quero mais. No desespero correria a vida errada, quando achei que estava com tudo é que eu estava com nada. Meus sonhos e ideias quase foram embora, larguei meu trampo, a família abandonei a escola. Na ilusão me perdi no mundão das drogas, mas pela frente o Senhor já ia me dar a vitória. Ele me fez promessa e é fiel pra cumprir, eu quero a presença do Senhor hoje aqui. Senhor hoje aqui, vado o consumado que tornou a minha fé, quem me proveu vitória foi Jeová-Giré. Em busca da vitória vou clamar ao Senhor, quero tudo de volta que o inimigo tomou. Vou seguir em frente, não vou olhar pra trás, as coisas do mundão eu já não quero mais. Em busca da vitória vou clamar ao Senhor, quero tudo de volta que o inimigo tomou. Vou seguir em frente, não vou olhar pra trás, as coisas do mundão eu já não quero mais. Não vou olhar pra trás, as coisas do mundão eu já não quero mais.